A minha especialidade está nos anos que eu invento Mudei se vem do meu sonho, transmissões e pensamentos Eu estou com facilidade, amorinho eu não esquento Onde tem que eu ler o pão, é o lugar que eu mais frequento E eu confio a viola e o pagode eu apresento Eu tenho o meu professor, pai, filho e circunstante Quem me esconde da inveja com o seu sagrado manto Em minha categoria, meu respeito, eu garanto Eu não canto mal da minha moda de ouvro, eu não canto Gosto de gole, eu vou tudo da semente que eu planto Quem não gosta de viola, quem não tem conhecimento Mas aqui vem da viola, ela é o reino de instrumento Com a viola eu pagode, minha família eu sustento Meus filhos já estão criados, nunca lhe falso alimento Lá em casa tem pastura, ainda sobra mais cimento Brincadeira de mal coisa que me deixa violento Eu não gostar de mentira, nem de mal do juramento Se eu entrar no desafio, a parada eu aguento Mas se eu for derrotado, minha palavra eu sustento Tudo que nessa viola eu jogo por o arredento